O ministro da economia é o mesmo ministro que faz a proposta de financiar o chamado contrato verde-amarelo com recursos dos desempregados. Ele quer taxar os desempregados para financiar o chamado contrato verde-amarelo, que só é benéfico efetivamente ao empresariado e é muito pouco benéfico ao trabalhador, porque vai ter fundo de garantia menor e uma série de outros direitos retirados.